Vem o dia, um lugar, onde sempre se vê uma caravana passar Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem A noite dará, e o dia também É sempre tão quente, mas faz com que a gente se sinta tão bem Solam ventos do oeste, e o sol vem do oeste, seu camelo quer descansar Pode vir e pular, no tapete voar, noite árabe vai chegar O que há aí dentro? Aqui? Ah, sim, é só minha sala de estudos Ah, brinquedos! Ah, sim, bom, eu pensei que era a ala oeste, seu milho e um cômodo, sabia? Eu acho que a sultana foi feita por seu pai, Jasmine Ah, nem pensar Mas eu adoro brinquedos! Brincar com essas coisinhas é tão divertido! Pena que você deva voltar ao seu reino tão cedo, não é mesmo? Eu podia reservar mais algumas... Horas? Semanas! Ah, mas que ótimo! Rajá, não se trata assim uma convidada? Ora, pode soltar o bichinho, eu sou uma pessoa bem felina de coração Rajá, querido sultão, você deve estar tão orgulhoso Agrabai é um símbolo de paz e prosperidade Isso é muito delicado, puxa vida É uma inspiração para todos os sete desertos Que com o seu sábio e benevolente sultão Felizes e bem contentes cidadãos Cuidado, por favor É um modelo de perfeita e plácida harmonia E é por isso que deve ser destruída! O quê? Não! Tolos! Aí, gente, alguma coisa assustou o gatinho Miragem! É, era o que eu temia Quando é que vai aprender? Seus truques idiotas não me vencem Até agora Pobre Aladdin Enquanto se ocupavam dando a sultana Um regio tratamento Eu já havia lançado o destino De Agrabai Em pedra Minha nossa Um destino negro Vai encobrir o seu belo palácio A alma da cidade vai ser Arrancada fora A encarnação do mal já saiu do palácio? O que isso pode fazer? É só uma pirâmide Correção? É só um obelisco Eu vou olhar mais de perto É quase como se eu pudesse tocar nele Como se aproxima? Bom, é um belo monumento Mas eu não vejo nenhum grande perigo nisso É, agora eu vejo Bom, é um belo monumento Mas eu não vejo Gênio Tudo isso vai acabar muito bem Aladdin Podemos bater um papinho